. 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 Vem Douglas na reta, aposta da chegada, paredão de alta pra ele, reta da chegada pra abrir mais uma, passa Douglas, passa suco de pneu, e Jackson vai pra cima. Bom, nós fomos então. Abri mais uma volta na frente, só que na frente o som não, que vai vir a frente. Pronto! Pronto! O piloto de Panabuiu! O piloto de Panabuiu foi Stoppaster, mas vai dar um tempo... Ele há papel aqui, na reta da chegada caiu para a terceira, tenta se recuperar. Só despaca de duas rodas para ele, suco de pneu! Vem todas segurando a 2ª posição, com o Jack sem terceira. Zé Maria, Mercântico, Zé Maria, o piloto de Morata, nova venda da P 40. Acompanhe lá! Nesta posição! Carvalho! Acesse o autorizado! Sobre ele! Carvalho! Vai subir pra cá de última volta com ele! Sobre pra cá de última volta pra ele! Brasil! Papai! Aposto! Vem ativizando a vantagem! Carvalho! Vem o autor que vai com o palco de bração! Preparação! Lá vem ele, suco de pneu com o tolo do ex! Vai fazer a entrada no canal! É a proposta da chegada pra ele! Prepara a quadriculada! Prepara a quadriculada! Vem pra vencer! Vem pra vencer! Sucu de pneu! Foi o nome dele vencendo a categoria trilheiro! Tócrase em segundo! Tócrase em terceiro! Tócrase em terceiro! Tócrase em terceiro! Tócrase em terceiro! Chá! Já ficamerko aqui! Aqui filha! git! Vem pra cá... receber a premiação, vamos lá. Já vem pra cá pra receber a premiação, galera da trilha.